Fizendo a república, dois de março, segunda da Silva. O que posso propor, sugerir aos senhores governadores e governadoras, a criação de comitês estaduais. O apoio irrestrito do governo federal para somarmos a esteja. A partir de segunda-feira, vamos fazer uma formação para todos os que estão liberados hoje, como também na área da segurança. A promoção e a proteção de crianças e adolescentes. Nesses dias, uma comissão interministerial. As redes sociais se sentem terra de ninguém. Ainda se sentem uma terra sem lei. Nós precisamos regulamentar isso. Santana da Educação, senador ministro Flávio Dino da Justiça. Não vamos transformar nossas escolas numa prisão de segurança máxima que não tem solução. Nem tem dinheiro para isso e nem é politicamente correto, humanamente correto, socialmente correto. Se a gente tentar fazer isso, a gente está dando uma demonstração que nós não servimos para muita coisa. Porque nós não sabemos resolver o problema real. Uma faca e nem deu tempo dela se defender. Apunhalou ela nas costas.